Hoje saiu o calendário do pagamento das pensões e aposentadorias do INSS do ano que vem. Os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo começarão a receber no dia 25 de janeiro. Os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS já podem consultar o calendário de pagamento do ano que vem. Os pagamentos para quem recebe um salário mínimo começam a ser creditados no dia 25 de janeiro. Já quem recebe acima do piso salarial vai ter o crédito a partir do dia 1º de janeiro. Nos dois casos, os pagamentos já são calculados com o novo reajuste do salário mínimo. Para consultar o calendário de pagamentos, basta acessar o site do INSS www.gov.br.inss